Música Ai, tô tendo meu próprio cabelo Vai, aí tem um monte de espinho E grampo Tudo errado, cara Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente, maravilhosamente Esplendorosamente Não, peraí Esplendorosamente Aleatório Então, aleatório que a gente está gravando A noite Ó, isso tudo aqui É uma dança da Dani Foi despejada Foi despejada Vai Despejada Então Então A intenção desse vídeo é mostrar pra vocês Como está o andamento das obras Dessa Desse lugar Você está de engenharia ainda? Nesse sítio, sim Está mandando em tudo Aqui agora Eu mando em tudo E o patrão manda em mim Aqui é a obra Você já conhece Agora a gente acabou aqui Por enquanto hoje, né? Porque está de noite Esses pedreiros Eles não descem Não, né? Falei Para de fazer barulho Com essa merda Que eu vou gravar Tem um martelo E o outro Vai, faz uma dança Já Vira uma música Ah, não é? Essa boazinha é sagra Eu estou boa Você está no toco? Não Está boa Já está para trabalhar Eu vou botar o chapadão Olha lá, Jana Eu quero o branco Está vendo que está vindo Ela está boa Já está para trabalhar, Jana Né? Claro, está boazinha Podia estar trabalhando, né? Podia, né? Podia, né? Não, mano Olha Por que não pode? Ah, está cuidando do Do abençadinho da Dani Cadê a Dani? Foi lá no bar Vai dar um perdido, né? Vou passar cigarro, né? Nunca mais voltou Nunca mais volta agora Ah, leite Aham Lele, caiu leite Leite Por que caiu leite da Dani? Só, galera Olha como isso Vamos sair daqui É Não dá Não dá Olha, eu mostro a obra da casinha lá Olha, tem um colherado lá Viu, pai amado Aquele ali está cuidando do Está segurando só o palanque Não, é que o outro está Ela está fodando lá em cima Ah O elevador A cabeça branca lá em cima Aí o Silvio está fazendo as porteirinhas do elevador Aham O magrelhinho ali, o carne seca, está dirigido Aham Eu acho que ele está tomando Nossa, está lá Vamos ver o que ele está fazendo Está fazendo aí, meu amor Obrigado Deu? O que? Parou o barulho? Ah, tá O que você está fazendo? Duas coisas O que? Duas palavras Me admirando Trabalhando E trabalhando? Duas palavras Trabalhando Um painel Ah Para clarear melhor Cuidado com essa escada aí, homem Pai é gato, né? Ah, pai é gato O que você está fazendo? Eu estou gravando Estou trabalhando Estou fiscalizando as obras Pelo amor de Deus Você não me botou de engenheira? Estou fiscalizando Vamos ver Agora o Silvio parou de barulho Eu não sei o que eles estão fazendo Ele gosta de fazer um barulho Aham Daqui a pouco ele começa Só para tu sair fora Está arrumando Ah, esse daqui é tipo Do elevador Esse aí está mais Com o caixãozinho Quem está arrisca Saber descer Nossa, falando mal Do trabalho Vocês Está o tipo, né? E tu está fazendo o que? Estou arrumando o elevador Eu estou anotando tudo aqui Quem está trabalhando E quem não está Hoje eles estão de ó Botou o túnelista Aonde? Isso aqui está A gente compra da casa Ali é fogo Ele está fazendo o que? Fiscalizando a obra Não O fiscal da obra sou eu Estou levando e ele vai trabalhar Não, mas eu sou Eu sou sub-encarregado Não Não tem nada que você não é carregado Eu não te botei Esse O único carregado que ele está É o cotinho nas costas Já tem Estou cuidando do túnel O que eu falei? Nossa Pode ir parando Olha, olha É, não tem água De jeito que eu quero Quero a minha água saborizada Muito obrigado Tomou tudo Mas gostei Pode ficar cuidando da água É que agora o patrão Deu o apoio Agora quem vem pegar as coisas Tem que assinar Mas é que eu tenho O acesso livre É, o aval, né? É Mas não tem minha água saborizada aí não Vamos lá na casa lá Pra ver se tem minha água saborizada Já vem, ó Ó Ó Eita Olha o que eu pensei Café O que? Eles já tomaram De uns 10 Tomaram, né? Não me deram Nossa E aí eu sei que tem Mãe lá Tem mãe lá? Eu não vou pegar Eu vou tomar Mas será que está gelada? É Mas só um, né? Tu vai pegar, né? Só um Até eu mereço, né? Café Pulo Não é Eu estou trabalhando só Olha quantos empregos eu tenho Porra Mais ou menos E o meu salário Que eu não vejo minha cor Tá, Deito Eu acho que teu salário é com deg Eu gostei que você é par com deg Onde? E? Ó, leitinho pra cagar Nossa, Jana Escondiram ainda Mas é só um, Jana Só uma, uma caixinha Não, só um, Jana Só uma, só uma Não é pra... Não, Jana Não é pra pegar a caixa inteira, Jana Mas eu não estou pegando a caixa inteira Jana Não, Jana Café Eu vou pegar você, Jana Vai, sim Para, Jana Vai tomar onde? Dentro daqui Dentro do Fusca Fica, Felinha, ajuda Calma Calma Vai vir chuva, vamos Entra aí Ai, que lindo Ah Ah, você tá muito calor Vamos, você tem um bagulho Tá pouco Ó, tá vindo uma moto Tá vindo uma motinha Tá vindo uma motinha Tá vindo uma motinha Eita café Eu não vou entrar Eita café Eu não vou entrar Café, entra Ó, a Jana me chamou Café, entra O Jana me chamou Tá, então vai lá e fala pra ele Se ele perguntar onde é que eu tô Você diz que eu tô no banho cagando Tá Fica aí dentro, tá? Eu vou tirar o meu da renta Não quero nem abrir Ô, Jonathan Jonathan A Jana tá tomando todo o deg Da... que tu vai fazer o churrasco Ela levou lá pro Fusca Tá lá dentro do Fusca Tá com todos os degs Ela falou que vai tomar tudo Tem esse martelo na cabeça Aham Pelo amor deus, ela não faz nada Que a gente tá tomando o degs É, eu falei pra ela ainda Vamos aqui por trás Pegar a mafagra Ai, tem sapo ali Tá muito sapo Tá dentro de escondida Tá dentro do Fusca aí Escondida lá Ó a cabeça dela lá Ó a pontinha na cabeça dela Ela tá viajando Ela tá lá, cara Ali, ó Ela tá escondida Tá ali dentro Abre a porta do Fusca Ah, pelo amor deus, né, meu Olha, não ajuda Não faz nada Ô, café Tu vai lá chamar ele Eu só ia tomar uma Olha essas caixas aí Leva lá Caixa não tem caixa nenhuma A gente se entalou Não, não tem caixa nenhuma Tu eu peguei Tem duas caixas lá dentro Não, não tem Tem duas caixas Olha lá, tá bom Só tem uma Tem duas caixas ali Não tem caixa O que que foi, perfeito Para, filho Vou tirar a mão da rédea Depois você joga a culpa pra mim Duas caixas Duas caixas ela pegou Para, para, Jana Para, Jana Para, Jana Ó, some com isso aqui da minha frente Ela nem trabalhou Não vou nem falar nada Porque é muito especial Eu vou lá Eu vou lá fumar Leva lá para o funcionário Para os funcionários Né, os caras trabalham Né, os caras trabalham O que que foi? Ô, Jana, volta aqui É para os funcionários É para os funcionários Eu odeio você Meu Deus do céu Ai, ai, ai Dedo duro Vai A gente diz que o João tá chame Para, Rafael Tá bom Pô, não vou filmar Nem guarda Eu vim Quero ver tu guardando Me paga Me paga Não vem feito? Foi tu? Não vem feito pra ti? Que que foi? Atrafelou o gato Olha A cagada A cagada Eu falei para você guardar Eu falei Eu vou contar para o João Eu vou contar para o João Não, tá cheio de ferro De carro de fita aí, ó Tá cheio de carro de fita aí, louca Mata o café Vai, antes que o João tá vindo Ai, que raiva sobra Vai vir aqui Isso aqui também Vai mesmo? Tô fudida Tudo culpa tua Tua culpa Culpa tua Olha lá o João tá vindo lá Meu Deus do céu E olha a gatinha Que vai ficar de cerveja Ah, louca Ih Que buca tua Meu, que burra Burra é tu É muito juvenil tu, cara Derrubou Olha a boca, cachorro Olha a chuva Ih, agora vem todo mundo correndo para dentro Tem que estar dando uma olhada Fudeu já Me ajuda, café Larga o celular, porra Olha o cheiro Não tem nem como esconder Olha o cheiro Café Larga o celular, porra E aí E aí Fui E aí Tchau.